E nós estamos meus queridos e minhas queridas no santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica, neste lugar aonde nós estamos clamando pela cura porque nós acreditamos que o nosso Deus, Ele quer realmente nos curar em todas as dimensões da nossa vida se você crer nisso, levante a sua mão, olhe comigo para a capela do Santíssimo Sacramento onde está também o quadro da Divina Misericórdia e reze Jesus, eu confio em vós olhando para a imagem da Doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres, peçamos a sua intercessão Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém sentados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo meus queridos e minhas queridas no mundo confuso em que vivemos Deus é necessário anunciar a mais forte, a mais poderosa a mais espetacular notícia capaz de realmente mudar vidas nós temos que ser capazes de dizer para todos de dizer para o mundo Deus é amor e Ele nos ama de modo pessoal Ele me conhece pelo nome Padre Alberto Gambarini Ele conhece você pelo seu nome nós não somos para Ele simplesmente uma multidão mas nós somos os seus filhos queridos e amados porém, quantas pessoas com a vida destruída doentes no Espírito por causa do pecado contaminadas por Satanás pelo envolvimento com a magia a feitiçaria e tantas falsas doutrinas mergulhadas na escuridão das feridas emocionais depressão, traumas, complexos, sentimento de culpa mentira, desonestidade quantas pessoas doentes fisicamente sem esperança quantas dominadas pelo vício do álcool, das drogas ou perdidas pelos erros e nós poderíamos completar com uma grande lista porém, é necessário e por isso eu gostaria que você abrisse agora o seu coração porque é para isso que Deus te trouxe aqui é para isso que hoje Deus está entregando para você esta palavra é necessária uma certeza o amor de Deus não exclui a ninguém o amor de Deus é para o pior pecador como para a pessoa mais santa mas ainda, Deus não fica somente nas boas intenções como as pessoas às vezes fazem Deus não fica somente nas promessas ou nas palavras por isso eu convido agora a você meu querido e minha querida abrir comigo a sua Bíblia em Lucas no capítulo 6 versículos de 17 a 19 página 1354 da Bíblia Ave Maria e aqui está escrito descendo Jesus com eles parou numa planície aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia de Jerusalém da região marítima de Tiro, Sidônia que tinham vindo para ouvir Jesus e serem curadas das suas enfermidades e os que eram atormentados os espíritos imundos ficavam livres todo o povo procurava tocar em Jesus pois saia dele uma força que os curava a todos meu querido aqui, meu querido está o amor de Deus em ação aqui está aquilo que Deus deseja que aconteça na minha na sua na nossa vida veja a multidão tinha ido a Jesus para ouvi-lo e para ser curada por ele e eles diz o Evangelho não ficaram decepcionados por isso eu creio que todos vão sair daqui curados amém todos vão sair daqui abençoados todos vão sair daqui incendiados com o fogo do Espírito amém aí nós acabamos de ouvir em Lucas 6,19 todo o povo procurava tocar em Jesus pois saia dele uma força que os curava a todos alguns poderiam assim dizer ah, mas Jesus Padre estava lá eles podiam tocar nele e eu digo para você você que neste momento está aqui neste santuário você que está me acompanhando pelos meios mais diferentes Jesus também está aqui Ele está vivo Ele está ressuscitado como Ele prometeu levante a sua mão levante a sua mão e pela fé neste momento toque em Jesus você crê que está tocando em Jesus? então você está sendo curado você está sendo curado você está sendo curada bata palmas para Jesus a cura a cura ela está acontecendo e sabem porquê? agora também está saindo uma força de Jesus e você poderia perguntar mas Padre será que era algum magnetismo que saia de Jesus? será que era como as pessoas às vezes dizem estou sentindo um bom fluido cristão nunca fala de bom fluido amém? o que é que estava saindo de Jesus não era um bom fluido o que estava saindo de Jesus era e é a força do Espírito Santo então entenda a força do Espírito Santo agora a força do Espírito Santo que sai de Jesus está alcançando a você o Espírito Santo não tem problema com distâncias nós é que temos faz um friozinho ah eu não vou né está chovendo uma garoinha eu vou encolher né nós é que somos assim mas o Espírito Santo meu querido e minha querida eu costumo dizer o Espírito Santo nunca está em crise você pode estar em crise o mundo pode estar em crise mas o Espírito Santo está sempre pronto para tirar você da crise amém? Ele está sempre pronto a tirar o mundo da crise o Espírito Santo Ele não tem problemas com números hoje a igreja está super lotada mas eu volto a repetir todos estão sendo curados porque Deus ama você Ele deseja dar hoje salvação perdão cura libertação paz alegria esperança você como aquela multidão está ouvindo a palavra por meio desta palavra agora você está sendo curado lá no livro da sabedoria no antigo testamento no capítulo 16 versículo 12 página 856 da Bíblia Ave Maria nós lemos não foi uma erva em um ungento que os curou mas vossa palavra que cura todas as coisas Senhor olha veja como o autor bíblico está dizendo quem está curando você neste momento pela força do Espírito Santo que está saindo de Jesus é a palavra o modo como você ouve a palavra vai dizer o modo como você vai ser curado amém por isso se você está aí caído por causa do pecado se você está lutando contra a tentação se você está machucado nas suas emoções se você está doente no seu corpo se a sua família está enferma se a sua vida financeira não tem resultados meu querido jogue este manto para trás olhe para Jesus Cristo e permita que de Jesus frua para você esta força do Espírito Santo para devolver em você este Espírito de vitória que Ele já te deu amém por isso meu querido e minha querida é muito importante que a gente deixe o Espírito Santo curar todas as áreas da nossa vida para isso é necessário a gente abrir o coração para Jesus e ter presente que Ele Jesus médico e remédio não veio para curar enfermidades ó padre Jesus não veio para curar enfermidades não Ele veio para curar enfermos é bem diferente Ele não veio para curar uma coisinha Ele veio para curar enfermos Ele veio para curar pessoas completas Ele não quer somente curar os sintomas da enfermidade mas Ele quer também curar as causas da enfermidade Ele quer nos dar a cura total bata palmas por exemplo por exemplo de que vale a cura de uma úlcera se na mente continua a maldade se no coração não reina o amor mas o ódio falta de perdão assim nós não vivemos a palavra e a úlcera acabará voltando a úlcera acabará voltando de que adianta você pedir que Ele te cure daquela dor que você tem no pé se você não deixa Ele te curar também daquela dor que você causa no coração dEle vivendo no pecado Ele quer curar você por inteiro para a Bíblia tendo sido curados por exemplo fisicamente nós continuamos doentes se nós não permitimos que Ele nos cure também nas nossas emoções que Ele nos cure também em nosso espírito porque nós temos a entender porque que Deus nos cura não porque Ele é curandeiro não porque Ele é benzedor Ele nos cura por amor como um pai misericordioso mas Ele nos cura para que uma vez que nós estávamos talvez longe para que a gente volte e possa viver como verdadeiro filho e filha dEle amém somos curados meus queridos para viver o amor de Deus com o fogo do Espírito somos curados para testemunhar o mundo precisa ver nós testemunhando que Jesus salva que Jesus perdoa que Jesus liberta que Jesus cura que Jesus renova com a força do Espírito Santo mas a prova da verdade do nosso testemunho é mostrar para os outros a nossa vida curada a nossa vida transformada em todas as dimensões Deus quer que você saia daqui curado uns vão ser curados espiritualmente e vão reconhecer o seu pecado vão sentir até necessidade de fazer uma verdadeira e boa confissão como nunca fizeram outros vão sentir a necessidade de chegar em casa e se reconciliar com familiares ou com pessoas fora de casa outros vão sair daqui alegres mesmo tendo entrado tristes mas vão sair levando a verdadeira alegria fruto do Espírito outros vão sair daqui curados no seu corpo muitos estão sendo curados do corpo agora amém mas nós temos que entender Deus quer entrar na nossa casa nós temos que entrar como a promessa que foi dada para Josué tudo onde você pisar será teu isso significa tudo onde você pisar será abençoado por Deus se você estiver vivendo na benção de Deus aí é que está amém isto é muito importante você descobrir que este nosso Deus é maravilhoso por isso ele está agora aqui e nós temos que pedir também que ele cure a nossa pátria ele cure a nossa pátria de todo este mal que a nossa pátria está vivendo toda esta doença que o Brasil está vivendo de violência criminalidade desemprego miséria corrupção tudo isso que impede que o nosso povo seja feliz nós temos que clamar e também pedir cura esta nação senhor amém mas para que esta nação seja curada nós temos que ser curados amém a nossa casa tem que ser curada porque é nós que somos a nação nós que somos o Brasil não adianta a gente falar é o fulano que tem que ser curado não não é o fulano primeiro sou eu primeiro é você e depois o fulano amém e depois o fulano por isso meu querido e minha querida que você possa realmente ter a certeza o nosso Deus hoje abençoa a você ele te liberta ele te dá uma nova visão de vitória por isso levante agora a sua mão levante a sua mão e repita comigo Jesus eu creio que estás aqui eu creio que o teu sangue na cruz não foi derramado em vão todas as minhas iniquidades todas as minhas coisas ruins foram colocadas na tua cruz e o teu sangue foi derramado para a minha cura por isso agora Jesus cura-me com a força do Espírito Santo para que eu seja uma pessoa do fogo do Espírito Santo para que através de mim as pessoas possam te enxergar Senhor cura também esta nação cura Senhor o nosso grande Brasil porque feliz é a nação que tenha Deus como Senhor por isso reina no Brasil amém curva a sua cabeça Deus maravilhoso Deus bendito pela palavra que nós estamos agora ouvindo que cada uma destas pessoas pelo poder do Espírito Santo possa crer que está sendo curada porque a cura já foi dada pelo teu filho Jesus Cristo e agora ela está sendo confirmada na vida do teu povo amém e bata palmas para Jesus bata palmas porque ele é maravilhoso amém